A primeira parte do contrapiso a gente já tinha feito lá no começo, logo depois da fundação, lembra? Agora eu vou falar pra vocês do último processo que envolve o contrapiso. É esse aqui, o chamado piso de regularização. Como o próprio nome diz, ele serve para regularizar a superfície, ou seja, nivelá-la perfeitamente para que você faça o seu revestimento. Seja ele um revestimento cerâmico, ou um revestimento de madeira, ou um carpete. O processo que foi feito aqui para executar o piso de regularização é muito parecido com o processo do embolso, pois você precisa ter os pontos de referência e as guias, ou seja, as taliscas e as mestras. As taliscas é muito importante que você tome cuidado com o nivelamento, para que o seu piso fique perfeitamente nivelado. Também outro cuidado que você deve ter é com relação ao encontro nas paredes. Elas devem ser perfeitamente no esquadro, para que o piso e a parede estejam perfeitamente em 90 graus. Agora vai um detalhe importante. Se o piso é para uma área molhada, você deve posicionar as taliscas de forma a ter o caimento para o ralo. Na sequência, iremos executar a argamassa. Essa argamassa tem um traço de 1 para 4, ou seja, uma medida de cimento para 4 medidas de areia. Recomenda-se utilizar impermeabilizante nessa argamassa. Porém, ela é uma argamassa com pouca água, para que você tenha o aspecto de farofa. Então você pode colocar esse impermeabilizante na argamassa e também misturar na água, que você irá umedecer o piso antes de colocar a argamassa. Na sequência, você despeja a argamassa entre as mestras. E utilizando a própria desempenadeira, você faz uma compactação. Na sequência, com a régua de alumínio, você sarra a feia, apoiando-se nas mestras. Feito isso, o seu piso estará regularizado. Bom, pessoal. Como vocês viram, o dia a dia de um pedreiro não é tão simples assim. Mas agora é hora de praticar e pôr a mão na massa. Para isso, o ideal é você ter o auxílio de um instrutor ou alguém com prática. É isso aí, meu amigo. Bom trabalho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti